Eu tava do lado certo, cara. Tava errado o que tavam fazendo com o PT. Isso não significa não criticar o PT. Pode criticar à vontade o PT. Mas tava errado o que tavam fazendo. Sabe? Tirar de prender o Lula, tava errado. Tava errado. E a história provou. Não prender o Lula em si, mas prender do jeito que foi feito. Ou prender o Lula em geral? Não, cara. Você tem que provar pra ser preso, assim. Bom, se achasse uma conta no exterior do Lula, como acharam de vários políticos, né? Conta no exterior. Pô, acharam uma conta no exterior do Lula. Tá aqui, Haddad. O que você tem a dizer? Nada. Entendo. Posso falar uma crítica que é forte do PT? É, eu gosto do cara. Gosto do cara. Podia ser meu filho, podia ser meu parente, meu tio, meu irmão. O que eu vou fazer? Haddad, olha... Eu não tenho irmão. Teu irmão aqui deu um tiro numa pessoa. Eu vou chorar, vou visitar, vou abraçar meus pais, meus irmãos, mas vai pagar. Tá certo. Ué. Mas uma crítica que muitos fazem ao PT. Que é, tipo, pô, vocês financiaram ditaduras. Vocês falam, ô, Maduro, meu melhor amigo Maduro, deixa eu lambear as bolas do Maduro aqui. Você financia empresas que estão exportando serviços. Ninguém financia ditadura. Mas o PT vacilou, né? O Porto de Marial é correto do ponto de vista estratégico. Mas apoiar o Maduro não é meio bad vibes? Não é bem apoiar o Maduro porque o PT não apoia governos, entendeu? Apoia. Apoia sim. O que o PT defende é a autodeterminação dos povos. Mas ele tem os melhores amigos e os piores amigos, não tem? Olha, se você disser assim que o Lula e o Chávez se davam bem, é verdade. O Lula e o Chávez se davam bem. Aliás, o Bolsonaro elogiava muito o Chávez. Ah, como é que vai comparar com esse merda? Não, não estou comparando. Estou falando que hoje ele fala da Venezuela, mas ele foi dos primeiros a elogiar o Chávez. Agora, o Lula era muito crítico do Chávez. Só que ele não criticava publicamente. Criticava pra o Chávez. Eu vi, eu testemunhei uma conversa dos dois, que o Lula dizia assim, Chávez, você tem que parar de ser militar, você tem que ser... Você tem que unir o país. Ele é, você é sindicalista, mas você tem que... O Chávez retrucava. O Chávez, para, não é tudo que é guerra. Não é guerra o tempo todo. Tem negociação, tem conversa, tem... Você não está certo, 100%. Você não está certo, 100%. Falava isso pro Chávez, você é cabeça muito de militar, você tem que mudar. Pô, isso deve ser muito foda, né, cara? Você é o Haddad, tá ligado? Você deve ter tido experiência de vida, você estava na sala com o Lula e com o Hugo Chávez. Qual foi a sua experiência de vida que você mais transcendeu? Assim, fala, caralho, eu estou vivendo isso mesmo? Essa é a minha vida mesmo? Você sabe que eu não... Eu vou te falar uma coisa. É óbvio que quando você... Você encontra... Ou vive situações... Em primeiro lugar, cara, eu nunca me deixei levar por... Sabe, pra mim, a vida é a vida, entendeu? Essa coisa não me... Do poder não te seduzia? Pra mim não existe poder, existe política. Mas existe poder, né? É. Mas eu nunca... Pra mim, dinheiro e poder não são coisa que me fazem a cabeça. O que te faz a cabeça? Projeto. Projeto me faz a cabeça. Você quer me motivar com alguma coisa, me apresenta um projeto. Você quer me motivar com alguma coisa, me apresenta um projeto, me apresenta um projeto, me apresenta um projeto, me apresenta um projeto.